E aí galera, beleza? Aqui da Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, galera! Antes de começar, um salve pro Gonçalo, Icebrook, Gabriel, Bozic, V, Saça e Rio is the Man E estamos prontos pra uma corrida que se chama K-Jump or Explode Ou seria alguma... Pulo K, não sei por que pulo K, whatever Pulo K ou Explodo, ou seja, eu pulo ou explodo, né? A parada é, essa é a corrida GTA, vamos passar raiva Porque o bagulho, vocês sabem que é louco, cachoeiro Então é lá agora que a gente vai estourar no norte nessa bagaceira aqui, beleza, jovens? Lembrando, você gostou? Não esquece o seu joinha, não esquece o seu favorito Cada joinha que você dá é uma bomba que eu morro Não sei se isso vai me ajudar, enfim, não, então não Cada joinha que você dá é uma corrida que eu ganho Ó, aí você já pensou se essa Samacumba der certo e a gente pegar aí 10 mil? Ai, filho da puta, para de... Para! Ó, psss... Ih, ele olha... Filha do Mackenga Ah, peguei do checkpoint, beleza, voltei Foi um acidente na estrada, gente, acidente feio Na estrada, o pedestre é o Zentorno Sai, cacete! Que desastre... Não, 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 sem bombinha, filha do Mackenga Sem bombinha, filha da puta Ele vai soltar bombinha em mim, velho, fudeu Fudeu, vai ser em mim essa bosta Fudeu, calma, cadê minha metalhadora? Eu preciso da minha micro SMG, ok Peguei a micro SMG, agora tá na hora de estourar os pneus Eu desliguei a ajuda, ou seja, a chance de eu alcançar, galera, agora é nula É nula, é nula, é nula, é nula, é nula A gente pegou o míssel Caralheiras! Boa! Ele explodiu o brother ali, ó E aí eu já bando o míssel aqui, ó Eita, cuzão! Se ele soltar o míssel pra trás, eu tô fodido, caralho Vou bater esse aí, tiro aqui no filha da puta Vocês tão vendo a minha cara de... Quase, hein, jovem? Quase Mas a meta aqui é seu pneu, rapaz Ó, turbo Olha o turbo, olha o turbo, olha o turbo Ele vai soltar o míssel Soltou o míssel bem mal mesmo Ih, não, ele explodiu Ele explodiu Se ele explodiu é porque tem mina de proximidade nesse caralho Fudeu! Fudeu, calma Não, fudeu não Dá pra gente fazer o seguinte, ó Eu soltar minas de proximidade por aqui Certo? Porque aí eu vou deixar os meus inimigos bem pra trás Meus adversários, né? Inimigo é uma palavra tão forte, gente Meus adversários para trás Eles vão ter que passar pra pegar os itens Assim, ó Bombinha Ok Agora é só avançar Eu já gastei minhas quatro bombas Vão uma milhão Eu tô vendo o primeiro colocado ali na frente A minha intenção é que ele erre, senhores Ele vai errar Agora tem salto Puta merda, salto é foda Uh, garoto Garoto, eu tô com o míssel? Qual a chance? Qual a chance? Dá escape, foda-se Vamos ver o que acontece Eu acho que vai longe esse míssel Eita, errei Errei feio, errei rude Eu explodiu alguém já Explodiu o terceiro colocado aí, mano Vamos tentar Eita, cuzão Tensão Tensão, senhores Vamos lá Não precisa de ferramentinha Ele... Ai, puta, que pariu Agora é o K-Jump É o tal do K-Jump É esse aqui, rapaz Joguei o míssel lá na frente Ó, vamos ver Já pensou se eu aceito Pô, mano Foi perto, hein, velho Foi bem perto mesmo, assim Beleza Acabou a gente aqui na curva Vamos tentar não fazer cagada Tem mais míssel aqui na frente Mas o ideal seria Eu pegar turbinhos Turbilhõezinhos, né A gente dá uma ajeitada no carro Aqui Erra feio Errei feio Errei rude Esse tiro Cacete Estamos em segundo lugar A esperança ainda não morreu, senhores Ih, morreu Agora morreu Cheguei no checkpoint Vê a bandeirinha final Ele morreu a esperança Ah, aterrissagem perfeita Vamos torcer só para não explodir aqui na reta final Beleza O brother já terminou E a gente também está aqui treinando Em segundo lugar Corridinha muito boa Essa do K-Jump, jovem Se você gostou, então Não esquece de avaliar Deixar o joinha O favorito Muito obrigado Por ter assistido até aqui Nossa continência Que está pronta aí, senhor Tamo junto Um abraço do Patop Até a próxima E valeu